Fala meus amigos, estamos de volta aí com mais projetos de criptomoedas, projetos de NFTs e hoje eu estou trazendo um airdrop de um projeto novo que estão em fase de green sei, sei que vocês podem estar falando, falar de repente, eu nunca ganhei numa green, essas green nunca dão em nada realmente a grande maioria não dá em nada, mas volta e meia uma delas, você consegue alguma coisa outro dia eu consegui vender umas moedas que deu um valor de 10 dólares de um airdrop de uma green que eu fiz há algum tempo atrás aí, liberaram as moedas e depois liberaram para saque claro que 95%, 98% dessas green, elas não liberam para saque, a gente sabe disso mas se a gente também desistir, a gente nunca vai ganhar nada, não é verdade? então eu trouxe hoje, além de uma green, também dois NFTs lá da Gal, não sei se ainda está pegando dois NFTs da Gal se eu continuar pegando diariamente, trouxe mais dois bem interessantes para você estar pegando se você gostou, se você quiser, aguarda um pouquinho que a gente volta já já com esse conteúdo e antes de continuar, eu quero lembrar a todos vocês da nossa parceira, nossa plataforma parceira aí a CryptoLuke, você está vendo aí na tela, a CryptoLuke, uma plataforma de notícias cripto notícias que você pode estar todo dia entrando aqui e vendo notícias interessantes do mundo cripto são bem interessantes mesmo, coisas bem legais, além de você também conferir aqui o valor das suas moedas preferidas a cotação daquele dia, olha só, Bitcoin a quase 30 mil dólares isso significa que o mercado de criptomoedas está subindo devagar, quando der um salto vai ser de uma vez aqueles que desistiram vão ficar para trás, a gente que está insistindo, por mais que tem momento da gente vontade de desistir, mas uma hora o negócio pode virar e a gente ficar muito bem então aqui a plataforma da CryptoLuke, que eles têm um projeto de NFT, a Cloverlookers que eu já trouxe aqui no canal, vou deixar inclusive o link novamente aí na descrição do vídeo desse projeto bem interessante da Cloverlookers, na qual se você tiver o NFT deles, adquirir NFT deles você tem alguns benefícios bem interessantes, você pode estar vendo no vídeo que a gente vai estar trazendo aí para vocês aliás, trouxemos no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo o link novamente para você verificar e vamos aproveitar agora e vamos direto para o nosso AirDrop de hoje ah, antes da gente continuar, está vindo uma coisa bem legal aí da CryptoCute, certo? bem legal mesmo, eles estão desenvolvendo uma plataforma aí que vocês vão gostar demais já estamos testando e é algo, algo segredo aí, mas que fica tendo eu tenho certeza que você que trabalha com NFT vai gostar do que está vindo por aí fica antenado aí, e vamos lá, vamos para nós, para o nosso AirDrop de hoje e para os NFTs de hoje então o AirDrop é esse aqui, da TLC, que é da Trillionaire Wallets é um AirDrop na qual eles vão estar distribuindo 50 mil moedas TLC aqui para aqueles que fizerem aqui o AirDrop e também forem sorteados, né? então eles falam aqui a quantidade de que vão ser distribuídos aqui são 3 mil TLC para o primeiro top de indicação ou seja, as pessoas que mais indicarem pessoas, elas participam desse sorteiozinho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, do quarto até o 50, vai ganhar essa quantidade de TLC aqui e 2 mil pessoas vão estar ganhando essa quantidade de TLC 20 TLCs de token cada um, né? ainda não temos o contrato, mas caso um de nós seja torteado com certeza a gente vai ser avisado por uma das redes sociais aqui a lista de quem for, quem tiver ganhado aí esse AirDrop e as tarefas são essas, são simples de fazer são tarefas que a gente já está acostumado a fazer que é Twitter e Telegram, aqui no caso, Twitter e Telegram vamos estar então fazendo aqui rapidinho a primeira aqui é de Twitter vamos retweetar aqui essa postagem só clicar aqui então para retweetar a gente confirma então o retweet aqui desta postagem vamos lá, vamos só confirmar aqui está meio lento hoje a internet, mas retweetamos continua aqui aqui para seguir também é o Trillionaire no Twitter vamos então, já está confirmando aqui pronto, estamos seguindo já prova cumprida também vamos para o próximo que é seguir aqui no Telegram são três canais para a gente estar seguindo no Telegram e três no Twitter, tá? então vamos abrir aqui vamos estar confirmando aqui no Telegram, desse primeiro canal aqui entrar, pronto vamos voltar, confirmar outro Telegram também vamos clicar aqui, se juntar também esse outro canal vamos estar rapidinho aqui confirmando, entrar já vou silenciar, já vou silenciar aqui para não ficar recebendo notificações continuar a gente volta aqui para um Twitter seguir Metaverse no Twitter vamos só clicar aqui já para seguir esse canal aqui no Twitter pronto, já estamos seguindo também vamos voltar aqui dá um continue e tem mais um Telegram aqui para a gente estar seguindo vamos estar clicando aqui seguindo aqui eles também entrando nesse outro canal nesse outro grupo aqui do Telegram entrar já vou então silenciar ele aqui voltar para cá e dar um continue e finalizando nossa carteira BEP20 vou vir aqui vou pegar o endereço da minha carteira para estar colocando a minha carteira aqui pronto está como o Polygon mas na Metamask tanto faz a qualquer uma que você pegar serve o endereço é a mesma para cada uma vou copiar aqui pegar o endereço colar o meu endereço aqui e dar um continue prontinho provas cumpridas e aqui o link de indicação se você quiser indicar pessoas para concorrer a uma dessas premiações aqui 3 mil moedas 1.500, 1.800 e 1.100 se não a gente concorre todo mundo junto essas 20 aqui não tem valor aqui ainda mas é interessante a gente estar em todos esses drops um desses que a gente ganhar e conseguir ganhar alguma coisa já é uma boa aí algumas moedinhas aí que a gente pode estar colocando na carteira quem sabe mas na frente a gente não consegue vender como alguns alguns deles que permitem a venda vamos então para os dois endereçoes aí da GAUX vamos estar pegando os dois da GAUX rapidinho aqui esses dois que você está vendo aqui esse aqui esse da MOSSO é um pandazinho muito legal a única tarefa que eu fiz foi a do Discord quando eu fiz a do Discord já liberou aqui pelo clamar tá? então tem Discord tem Twitter mas a do Discord liberou eu não vou perder tempo fazendo o restante já vou clamar o meu NF aqui confirmar aqui meu NF esse aqui agora que eu estou percebendo que ele tem uma taxinha de gás né tem uma taxinha de gás que está dando erro aqui na rede vamos tentar clamar de novo tentar clamar novamente não deu vou atualizar a página estou vendo que esse aqui a gente vai pagar uma taxinha de gás possivelmente dois centavos aí de gás e aí você se tiver matiga você pega se não você não pega você que decide se você quer esse NF eu vou clicar para clamar de novo aqui confirmar e se for dois centavos mesmo vou estar pegando ele com certeza aqui colocando na minha carteira vou esperar a confirmação aqui e aí ver se são só dois centavos vamos ver aqui se são só dois centavos dois centavos aqui vou então vou confirmar eu quero esse NF achei muito bonito muito interessante vou estar pegando aí então isso aqui paga com taxa de gás esse outro aqui não pago isso aqui é totalmente grátis certo então só precisa fazer essas três tarefas aqui de Twitter todas as três de Twitter aqui seguir no Twitter aqui Twitter com comentário e mencionar três amigos e aqui retweetar somente esse post fez isso espera uns 3, 4 minutos tá que ele tá demorando para atualizar para você poder vir aqui e verificar espera uns 3, 4 minutos vai tentando vai tentando até que ele vai liberar tá certo e aí vamos clamar aqui sem pagar nada não tem taxa de gás esse NFP aqui aguardar pronto já clamou então nós temos um NFT sem taxa de gás um NFT aqui esse panda com a taxa de 2 centavos de qualquer forma tem um grátis aqui e esse e-drop interessante aqui para a gente estar fazendo vamos lá tá ganhando né quem sabe a gente consegue ganhar uma moeda dessa aqui e a gente consegue vender mais na frente a gente nunca sabe né o que vai dar bom o que não vai então agentando em todos os projetos é muito interessante então era isso que nós tínhamos hoje para o canal tínhamos hoje de vídeo um e-drop para você estar concorrendo a algumas moedas aí de um projeto novo e dois NFTs sendo um com taxa de gás e outro sem taxa de gás eu não gosto de trazer NFTs com taxa de gás mas volta e meia esses da Galp estão com taxa de gás mas você faz a opção se você quer ou não quer e aí se você gostou desse conteúdo nós temos muito conteúdo bom aqui o nosso canal lá no Telegram ele é recheado de projetos nossos inscritos trazem projetos todo dia e se você gostar dá um pulinho lá se inscreve lá no nosso canal também e acompanha lá o nosso trabalho lá no Telegram aproveita se inscreve aqui também no nosso canal e deixa o seu like não esquece tá bom seu like aí pra gente significando que você gostou e gosta desse conteúdo e segue a gente e coloca aí nos comentários também o que é que você quer que a gente traga projeto que a gente traga tá meio escasso de projetos ultimamente assim projetos consistentes né eu tenho pesquisado mas ajuda a gente aí também coloca ideias traz lá no Telegram pra gente trazer aqui no canal que eu vou trazer e com certeza vou dar o crédito a você obrigado mais uma vez espero que você tenha gostado fica com a gente e voltamos no nosso próximo vídeo com mais conteúdos aqui no canal tchau